Boa Cidade está de volta agora para destacar também a apresentação do boi caprichoso na primeira noite do Festival de Parintins. Vamos voltar a Parintins e Ano e Sérgio, bom, a exemplo do boi garantido, o boi azul e branco também fez uma bela apresentação, né? Exatamente, Rosemara. O boi caprichoso este ano traz aqui para a arena o tema Viva Cultura Popular. E na primeira noite do Festival, o boi azul mostrou uma verdadeira mistura de manifestações culturais de todo o Brasil. A aparição do levantador de toadas da Via Sayag, que chegou do alto, pendurado por um guindaste, impressionou os torcedores do boi azul e branco logo na abertura. O boi caprichoso exaltou no bubódrom a cultura popular, representada por diversos personagens do folclore brasileiro, que levaram para a arena as mais diversas manifestações populares. A indumentária de Davi Açayag foi uma referência ao rei do baião. A cinhazinha do boi, Tainá Valente, também surpreendeu ao entrar na arena vestida como uma boneca de pano. Um dos momentos mais esperados também foi a estreia da porta-estandarte Gianni Benoliel, que há oito anos estava afastada da arena e assumiu o posto há uma semana após a desistência de Karine Medeiros. A musa, que já foi cinhazinha e coiamporanga do Bumbá, também trouxe uma novidade, um estandarte que mudava de imagens. O Curupira foi o grande destaque da lenda amazônica. Uma imensa alegoria representou o personagem que, segundo a crença popular, espanta os caçadores da floresta para proteger os animais. E foi dessa alegoria que saiu a coiamporanga do caprichoso Maria Azedo. Sou do mar, sou bicho animal, eu sou a lenda. A figura típica regional do boi foi representada pelo farinheiro. E o ritual tribal impressionou pela coreografia de passos precisos e sincronizados. Bem, essa primeira noite de festival também foi noite de reestreia no caprichoso. A volta de Gianni Benoliel para a arena. Gianni, a gente notou que você estava bastante emocionada durante a apresentação. Sentimento de dever cumprido nessa primeira noite, reestreia sua aqui na arena. Primeiramente, boa noite. Voltar a sentir toda a energia da torcida é realmente emocionante. Depois de oito anos, volto caprichoso, com essa alegria, com esse entusiasmo, realmente é de emocionar. E eu fiquei realmente muito emocionada. E hoje é uma apresentação muito melhor. A reestreia, aquele gelinho, aquele fio na barriga de reestreia, já foi superado. E agora é a gente cada vez melhor. Agora você falou ontem que foi uma convocação. Foi às pressas, faltando poucos dias para o início do festival. Como é que você recebeu essa notícia? Faltava apenas uma semana para o festival, quando a diretoria do caprichoso foi surpreendida com o pedido de saída da ex-Porto Estandarte. O caprichoso ficou meio desestabilizado. Foi quando a torcida, via redes sociais, convocaram o meu nome, a diretoria me convidou. Eu não poderia deixar o meu boi na mão. E eu vi na coragem, no improviso, na alegria, com um sentimento de amor ao caprichoso, me ajudando a conduzir o pavilhão. Bem, boa sorte para você. Obrigada. Boa noite. Bem, a transmissão do festival continua logo mais a partir das 8h30 da noite para todo o Brasil. 8h30 da noite, horário de Manaus, 9h30 da noite, horário Brasília. Rosumara. Tá certo, Iano. Muito boa sorte aí, bom trabalho para você. O Bande Cidade fica por aqui e volta na segunda-feira, destacando então os melhores momentos do festival desta noite. E também de amanhã. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Também pela internet você pode ajudar a fazer o Bande Cidade. Deixe sua sugestão de pauta no Facebook. O endereço é facebook.com barra Band Amazonas. Ou então, siga o nosso jornalismo pelo Twitter. O endereço é twitter.com barra Band Amazonas. Fica agora com os destaques do Jornal da Band neste sábado. Uma boa noite, obrigada pela sua audiência. Um ótimo domingo, até segunda. E aí Música